Olá, galera! Tudo bem com vocês? Então, hoje é Páscoa! Então, a gente ganhou um chocolate... Tu acordaste? Tu acordaste? E estava aqui um coelhinho no chão, é isso? Um chocolate? Sim! E agora a gente vai... Porque eu mexia nas minhas coelhas sem pedir! O coelho teve aqui um chão nas outras coelhas! Vem cá, vem cá! E deixou ali um burso! Acho que isso é uma pista! Vamos seguir a pista! Ele está a dizer que é para irmos para baixo, não é? É! Vamos lá, Luísa! Apanha o urso! Mãe, tem um urso ali! Outro! O coelho está a deixar pistas! Mãe, eu estou a deixar pistas! Mãe, por que é que o coelhinho estava ali? Se calhar, os lados que ele foi do coelhinho... Ele deixou o ovo! Se calhar está a dizer para tu raízes, não é? Está aqui outro coelhinho no chão! Então vai ali primeiro àquele! Ele e aquele! Antes é um de cada vez! Tinha um aqui na porta! É outro naquela porta! Aqui, 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 aqui! Mãe, há um coelhinho! Espera! Vamos neste! Mãe, será que foi um coelhinho de polícia? Aqui, Luísa! Aqui, Luísa! Agora, pergunto cada vez! Mas eu tenho uma porta! Mais ou menos! Ele deixou aqui nesta porta! Será que tem aqui alguma coisa? Não tenho nada! Procurem! Ai, ele deixou o ovo de páscoa! Será que ele deixou aqui alguma coisa? Ele foi buscar o teu coelho grande! Ele deve ter alguma coisa aqui! Deve ter alguma coisa aqui! É melhor vocês procurarem! Ele deve ter deixado mais coisas! Se calhar não é só chocolate, não é? Se calhar! Mãe! Por que tem brinquedo dentro! Tem! Mas ele deve ter deixado, se calhar! Já que já deu chocolate, se calhar é um brinquedo! Foi bem o coelhinho da páscoa! Deixou aqui o teu coelhinho! Olha! Põe esse aqui ao lado do coelhinho! Não deve ser isso! Eu acho que ele escondeu aqui na sala alguma coisa! Mãe! E aqui no páscoa? Procure aqui na sala! Olha! Estou aqui a ver no meu telefone! Ele escreveu-me uma mensagem! Olha! O que não ia dizer aqui? Disse! Laura e Luísa! Feliz Páscoa! Vim deixar o gulho chocolate e mais um presente! Apesar de quando eu cheguei na sala, Estava toda desarrumada! E eu não gosto dos meninos que deixam tudo desarrumado! Vou deixar a prenda, mas no próximo ano, se estiver tudo desarrumado, já não deixo! E fiz uma surpresa! Arrumei-vos a sala para saberem como é que tem que ficar arrumadinha! Ah! Eu esqueci, eu estou ali! Ele não viu! Se calhar ela estava com pressa, não era! Mãe! Mãe! Vou deixar tudo aqui! Olha! Ele está a dizer que deixou aqui uma prenda! Qual prenda? Deixe procurar! Será que era isto? Não! Ele disse que era um chocolate e uma prenda! Já temos o chocolate e outra prenda! Eu já sei o que é a prenda! A prenda está dentro do Kinder! Não! Ele disse que é outra coisa! Olha! Olha! Procura! Procura! Olha! Olha! Olha para mim! Com o chocolate na mão! E põe-se ao lado dos coelhinhos! Para tirarmos uma foto! Olha para mim, Luísa! Olha para mim, Laura! É! Uau! Ele foi amigo! Feliz Páscoa a todos! Feliz Páscoa a todos! Feliz Páscoa a todos, amiguinhos! Então vá! Estão cá a procurar! Eu vou deixar isto aqui! Para ver se ele não me pega todo de olho! Mãe! Tenho alguma coisa! Deixa eu ver! Eu tenho nada! Fá pura, Luísa! Ai! Não deve ser aí dentro! Que aí é coisas perigosas! Mãe! Mas está ali uma coisa! Não! Não é! Não é! Não é isso! Certeza! Tenho certeza! Mãe! Mãe! Onde é que ele está? Olha! Mas eu acho que já vi! Mãe! Está lá fora! Não! Ele disse que estava aqui! Ele disse que deixou os coelhinhos onde tem coisas para vocês procurarem! Já encontraram na casa de banho chocolate! Mãe! Está aqui um fio! Eu já vi! Não vou contar! Cadê? Procura, Luísa! Procura! Tu passaste já por ele, Laura! Não! Não é isso! Não sei! Não! O que é? Mostra! Vá para os amigos! É o livrão do Lucas Neto! Eu ganhei uma... Esse coelhinho foi muito amigo! Mostra para vocês! Eu ganhei duas cartas! Eu ganhei duas cartas! Não! 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 eunten que me gravar! E tu, Luísa, quem queres ter aos amigos? Mãe! Para quebrave-te a abrir! o que queres ter aos amigos? Oh my! To é isso! Boa partITT! É! Beijinhos, subscrevam o nosso canal, dêem um like no vídeo e Feliz Pasco a todos! Mãe, vamo, fil...